Música Em 98 foi o ano que a gente implantou o laboratório no município de Arquemes a gente já sou morador de Arquemes há 40 anos praticamente, então saí, me formei fora, eu moro no Paraná retornei a Arquemes e um ano depois de estar aqui no município já formado, a gente partiu para a empreitada de empreender algumas dificuldades, mas ao longo dos anos a coisa foi evoluindo, o laboratório a gente plantou uma salinha menor e foi adaptando algumas coisas foi buscando novos conhecimentos sempre participando de feiras, de congressos no início eu e mais um e não tinha informática na verdade era uma coisa bem muito manual mesmo na verdade a gente tinha assim esse colaborador me ajudava em tudo e eu ajudava ele em tudo, na verdade então é um processo bem bem diferente do que acontece hoje ao longo dos anos a gente com a dedicação ao trabalho mostrando qualidade fazendo essa dor evolutiva para o paciente para o médico, auxiliando ele no diagnóstico desses pacientes que ele encaminhava para a gente a gente conseguiu aumentar essa demanda de pacientes e fomos implementando as melhorias a gente foi buscando um equipamento automatizado então hoje a gente começou lá atrás sem automatização na verdade muita coisa manual até porque também evoluiu ao longo dos anos foi evoluindo toda a nossa cadeia de laboratórios também novos equipamentos, novos aplicativos então a gente foi buscando nessa tecnologia visitando feiras visitando leis maiores a gente foi em alguns laboratórios em grandes centros que nos oportunizou enxergar como que faziam e entender o que a gente podia trazer algumas coisas a gente trouxe com um custo mais elevado e algumas coisas foram só ideias algumas ideias que agregaram para um melhor atendimento melhorando a qualidade desse exame para o paciente depois de um tempo a gente foi entendendo que precisava realmente melhorar isso a gente foi melhorando a capacitação da equipe a capacitação profissional também e implementando novos equipamentos a competitividade com a qualificação dessa realmente ela é grande e faz o diferencial porque hoje no mercado as empresas que não se qualificam e não buscam esse diferencial realmente ela não se torna tão competitiva que é a grande qualidade dessa empresa que nós estamos visitando hoje as visitas que eu acabei fazendo em laboratórios fora do estado em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro então a gente foi enxergando alguns detalhes que a gente podia trazer que ia agregar um valor para o nosso paciente como a gente conversou há pouco é um lugar que você vem muitas vezes quando você está debilitado hoje a gente faz um trabalho para que o paciente não venha só nesse momento para que ele venha fazer um check-up também para que seja uma coisa preventiva mas a gente entende que a hora que ele vem aqui a gente precisa ter um atendimento humanizado que a gente precisa oferecer algo mais hoje a gente tem o cantinho do café a gente criou um parquinho para tornar a coisa mais lúdica lá a gente tem um balanço a gente tem um outro brinquedinho que vai girar ali e a gente tem livros tem um espacinho para que ele possa sentar com a mãe e folhear um livrinho colorido então isso foi agregando valor ao nosso processo um cantinho para coleta com detalhes que tenta amenizar um pouco também a gente sabe que é um momento mais tenso ao longo dos anos o que a gente foi trabalhando? a gente foi trabalhando a qualidade de forma interna o meu interesse era mostrar essa qualidade do meu examen dedicar ao trabalho treinar uma equipe ter uma equipe qualificada para que a gente tivesse um resultado com qualidade mas a gente precisava de um algo mais a gente procurou a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e apresentamos a nossa intenção de ser um laboratório acreditado para ser acreditado a gente teria que receber um documento desse certificado dessa sociedade fiz um treinamento na época me capacitei como auditor interno de laboratório e trouxe uma série de requisitos para ser implementado trouxe uma norma técnica para qualificação do laboratório então a gente teve que abrir essa norma e atender todos os requisitos da norma requisitos para atendimento requisitos para coleta requisitos para execução de exame requisitos para os controles de qualidade o SEBRAE tem apoiado várias empresas como essa também por meio de vários produtos e serviços este empresário, por exemplo já é um que já absorveu vários produtos como o Empretec, o de atendimento, liderança e até mesmo consultorias de gestão e finanças e hoje ele tem buscado conosco um produto do SEBRAE-TECH que vem auxiliando ele a buscar a qualificação em sua empresa então já é uma exigência do próprio empresário que quer a cada dia melhorar os seus serviços e com isso ele tem buscado conosco inovação e tecnologia e esse é o programa que nós chamamos de SEBRAE-TECH a gente recebeu o ok, 19 vocês foram acreditados, passaram em todos os processos foram validados todos as verificações foram feitas vocês tiveram êxito então a gente teve a grata satisfação de ser o primeiro laboratório do estado de Rondônia a ser certificado pela Sociedade Basileira de Análises Clínicas e o TIC que é o Sistema Nacional de Acreditação então hoje é o primeiro laboratório de Rondônia acreditado o SEBRAE é um parceiro de longa data desde o início do laboratório a gente tem buscado o SEBRAE em uma série de situações recebemos consultorias levamos colaboradores para treinamento fizemos cursos lá no SEBRAE eu pessoalmente meu auxiliar alguns outros colaboradores agora para nesse exato momento a gente recém finalizou uma consultoria do SEBRAE voltado para a qualidade atendendo já um requisito da nossa acreditação a gente tem o compromisso de melhorar continuamente uma forma de melhorar foi através desse contato com o SEBRAE e a gente agora recebeu uma consultoria e a gente vai fazer mais uma certificação e aí E aí E aí E aí